Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu trouxe a Casa Doce Framboesa da família Silvânia, né? E eu quero fazer o unboxing aqui pra vocês mostrar como é essa casa, né? Primeiramente eu queria mostrar pra vocês que ela vem com a... Não sei se dá pra ver... Com a Coelho Chocolate, né? A Bebê Coelho Chocolate, a creme, né? Aí aqui desse lado ele mostra aquela outra que eu já tenho, que é a Red Roof Cozy Cottage. Que é a primeira, né? A primeira casa. E mostra a Casa Framboesa, que a gente pode montar desse jeito, né? Pode também montar com o berçário, o castelo do berçário, certo? E aqui ele mostra o que vem dentro, né? A casinha, a Bebê. E aqui algumas cenas, né? Aqui a caixa é bem grande. Mas, aqui é a Bebê. Aqui é o que vem, tá certo? E aí a gente vai abrir, certo? A caixa. Vou mostrar pra vocês o que vem dentro. Uma caixa maior, né? E aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Certo? Abrindo, né? A gente tem uma instrução aqui na caixa. Mas também é só a casinha, né? E aqui é a casa, certo? E aqui, né? Sempre vem esses caixinhos por dentro. É o que vem dentro. Ok? Ó. Aqui a Bebê, né? Que eu vou tirar daqui. Eu já tenho uma dela, que eu comprei, né? Individual. Esse daqui foi presente, certo? O meu esposo. E... Eu tô bem ansiosa, porque eu quero ver como é que ela funciona, né? Pra dividir os espaços lá na minha casinha, que tá bem pequena. Olha só, gente. Como é lindo. Olha o detalhe. Certo? Uma caminha. Um bercinho, né? Com um escorregador. Muito lindo, né? E aqui, deixa eu tirar a Bebê Chocolate. Que apesar de eu ter uma... Ter uma... Né? Aí. Pronto. Aqui, ó. Vai ser a gêmea da outra, tá? Roupinha dela. Peludinho. Certo? E a casa, né, gente? Que não tem muito mistério não, sabe? E a casa, aqui... Tem um papel aqui, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui. Todo o detalhe dela. Ela abre, certo? Aqui. Detalhe. Aqui é pra encaixar a outra casa, certo? E... Coloca... O bicho, né? E o bebê aqui. Pronto. Né, gente? E aí, gente? Eu vou montar a casa. Uma à outra, né? E já, já eu mostro pra vocês como ficou tudo, né? Tá certo? Volto já. Pronto. Agora eu tô mostrando pra vocês a casa completa. Que eu tenho... A que eu tenho até agora, né? Esse aqui é o último andar. No caso, contando o térreo. Segundo, né? Primeiro e segundo, né? Esse aqui é o último andar. Eu organizei dessa forma, porque era o que dava pra fazer, por enquanto. Aqui, eu deixei assim mais livre, certo? E embaixo eu coloquei, deixei bem livre também a cozinha, né? E aqui vocês podem ver o papai no carro, né? Certo? E aqui, né? A casinha de... O carrinho de frutas, né? E, gente, eu tô tentando comprar mais coisas pra poder ficar mais bonito, né? Mas a gente vai fazendo o que dá. Então, assim, essa aqui é a parte de trás, né? E eu vou mostrar agora a parte da frente pra vocês. Mostrando pra vocês agora a parte da frente, tá? Como ficou, né? E é isso, gente. Eu agradeço por vocês terem assistido. Não deixem de curtir o canal, né? Curtir, compartilhar, né? Se inscrever, não esqueçam. Pra gente poder tá mostrando mais vídeo aí pra vocês. Mais unboxings aí pra vocês. Tá bom, gente? Fiquem aí até a próxima. E eu creio que vai ser uma próxima bem rápida. Porque eu tô esperando outro produtinho. Mas eu vou falar no próximo vídeo. Então, aguardem, tá, gente? Até o próximo vídeo. Bye, bye! Bye!